Item de número 7, processo número 4850000353 de 2015, pedido de reconsideração interposto pela ATE21, transmissora de energia SA, em face da resolução autorizativa número 5231 de 2015, que estabeleceu o valor da parcela adicional da RAP e deu outras providências. Relator, diretor André Peptoni. Está projetado já? Reunião de Italaço, estação Xingu. Se puder me caminhar. Caminhar agora. A gente passa para a reunião de receber. Já está na pasta? Então vamos lá. Na 18ª reunião público ordinária, que ocorreu em 26 de maio deste ano, este colegiado decidiu autorizar a ATE21 a realizar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade. Substação Xingu. Estabeleceu o valor da parcela adicional de receita anual permitida RAP? Não está assim, não. Não está isso, não, André. Ele começa com a superintendência. Olha como é que está lá na tela. Passou do item 5. Passou do item 5. Passou do item 5, é. Já foi novamente. Ok? Então pronto, já está disponibilizado. Então, como dizia, em 26 de maio, este colegiado decidiu autorizar a ATE21 a realizar reforços na substituição Xingu. E, para tanto, estabeleceu prazo e RAP. E a decisão foi substanciada pela resolução autorizativa 5.231 de 2015. Inconformada, a ATE21 protocolizou o pedido de reconsideração, no qual solicitou reconhecimento do prazo de nove meses para a implantação do remanejamento de trecho da linha de transmissão 230KV Tucuruí-Altamira e do custo real e total de aproximadamente R$ 17 milhões para o remanejamento desse trecho de linha. Em sequência, a transmissora protocolou o pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração. Em 22 de junho de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. E, diante do pedido incidental de efeito suspensivo dos autos, foram então encaminhados ao Gabinete do Diretor-Geral para exame. E, por meio do despacho 2102, de 29 de junho de 2015, o Diretor-Geral decidiu não conceder o efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Em 14 de julho, esta relatoria se reuniu com representantes da recorrente, oportunidade na qual informou que, na hipótese de eventual indeferimento do pedido de reconsideração, não haveria interesse na implantação da obra, haja vista entender não ser sua responsabilidade. Por considerar o interesse da Belo Monte Transmitora de Energia, BMTE, na viabilização do terreno da subestação Xingu, haja vista a responsabilidade pela implantação do primeiro bipolo da UHA Belo Monte. A esta relatoria, mediante o ofício nº 245, de 15 de julho de 2015, questionou quanto à viabilidade da assunção do remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tucuru e Altamira. E, por meio de carta de 16 de julho, a BMTE informou que poderia encarregar-se do remanejamento da linha de transmissão. E, por meio de correspondência sem número de 17 de julho, protocolada na mesma data, a recorrente, no caso a TE21, informou que, caso não seja possível atender o pleito do pedido de reconsideração apresentado, não se opõe que a referida obra, a critério de anel e sem que gere qualquer ônus a TE21, seja atribuída a outro agente, especialmente considerando o interesse de outros agentes em sua realização, bem como pelo fato que a linha de transmissão a ser remanejada faz parte de concessão diversa. Registra-se que, mediante a nota técnica 66, avaliação das condições de atendimento ao tramo oeste na indisponibilidade do trecho de linha entre Tucuruí e o transformador 530 KV de Xingu, o ONS informou que a indisponibilidade do trecho de linha 230 KV entre a substração de Tucuruí e a derivação com o transformador de 500 KV de Xingu poderá impor restrições ao sistema de atendimento ao tramo oeste, dado que o sistema terá apenas uma fonte de suprimento, que é proveniente do SIM, além de não ser possível contar com um importante ponto de controle de tensão a partir da substração do Tucuruí 230 KV. Assim, com a presença de três ou de duas unidades na UHE Curuauna e na UTE Santarém, que tem 18,75 MB, é possível realizar a intervenção no trecho da linha de Tucuruí e a derivação do transformador de 500 KV de Xingu entre os meses de maio e dezembro de 2015, sem qualquer restrição ao atendimento de carga. Então, de acordo com a tabela anterior, o melhor período para realizar a citada manutenção é entre os meses de maio e dezembro de 2015, considerando a operação de três ou duas unidades na UHE Curuauna e a presença da UTE Santarém. Todavia, em mensagem eletrônica de hoje, o ONS informa que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, na reunião realizada em 13 de maio de 2015, deliberou pela não implantação de geração térmica adicional na substação Tapajós durante a indisponibilidade de transmissão no trecho entre Tucuruí e o TAP do transformador Xingu. É que, para fazer o desvio, essa linha vai ter que ser seccionada e haver uma discussão sobre a necessidade ou não de geração adicional. E a posição final, corroborada pelo próprio ONS, em ofício que nos foi encaminhado hoje, é por meio de mensagem eletrônica, é que não há nessa necessidade de instalação de geração adicional. E essa discussão foi, inclusive, objeto da reunião do CMSE de 13 de maio de 2015. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução autorizativa 5231. A matéria aqui é essencialmente técnica, não tem contaiudo jurídico. A procuradoria fez análise da resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O recurso apresentado pela ATE-21 é tempestivo e merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, trata-se do exame de pedido de reconsideração da ATE-21, em face da resolução de 2015, de número 5231, que autorizou a realização de reforço na substituição Xingu e estabeleceu o valor adicional de RAP e o respectivo cronograma de execução de obra. Observa-se que a análise e a fundamentação quanto à possibilidade de que o remanejamento do trecho de linha de transmissão fosse autorizado e realizado pela ATE-21, mediante reforço, foi objeto do processo 4172-2012. E no bojo daquele processo, a diretoria colegiada entendeu por bem para a viabilização do reforço relacionado ao empreendimento estruturante, emitiu o despacho 299-2015. E por meio desse despacho, o colegiado determinou à SCT que autorizasse a ATE-21, no bojo do contrato de concessão número 13, a executar o remanejamento de trecho, com aproximadamente 2 km de comprimento, da linha de transmissão 230 Caveta-Curui-Altamira, essa linha que é de propriedade da Eletronorte, em circuito simples. E o remanejamento é necessário para desobstruir a área destinada à implantação da substação Xingu, sob responsabilidade da própria ATE-21. Esse é um caso muito específico, que nós temos a substação Xingu, que deve ser implantada pela ATE-21, só que hoje, na área da substação Xingu, passa uma linha da Eletronorte, que é essa linha Altamira-Tucrui. E o que está sendo discutido aqui, é justamente fazer uma interseção na linha para que livre a área da substação Xingu. Então, essa linha vai ter que contornar a substação Xingu. E, como já vimos, é um trecho de 2 km. Então, somente essa é a instrução. E que a ANEL entendeu que, no primeiro momento, era para ser colocada a ATE-21, que é a detetora do contrato de concessão da substação, para fazer esse desvio. E, após a instrução do processo, o colegiado decidiu, então, emitir a resolução 5.231, mediante a qual autorizou a realização do reforço e, por considerar o caráter estruturante do empreendimento diretamente afetado, reconheceu o investimento da base de R$ 2.615.000 e fixou uma RAP e o prazo de 5 meses, até 31 de outubro, para a realização das obras. E a tabela 1 apresenta os valores de investimento e a correspondente RAP. que foi estabelecido. E, conformada com a decisão, é esse o objeto recurso, a ATE-21 questiona tanto o prazo, como também questiona os valores de RAP. Percebe-se, portanto, que a recorrente procurou fundamentar suas alagações na ocorrência de erro material na apresentação do prazo, porque ela coloca que, em todo momento, nas trocas de correspondência e reuniões aqui da ANEL, tratou-se de 9 meses. E, no último pedido dela, ela coloca 5 meses. Então, aponta que foi um erro material que deveria se considerar 9 meses e não 5. E quanto ao prazo para a realização das obras, deve-se frisar que o remanejamento envolve apenas 2 km de linha de transmissão, razão pela qual se considera adequado, então, o prazo fixado em 5 meses. Acresce-se que não é aceitável a alegação de erro no preenchimento formulário, a Javista tratasse de agência setorial especializada em obras de transmissão de quem o conhecimento da regulação setorial é absolutamente exigível. E quanto ao investimento, a base de R$ 2.600.000,00 aproximadamente, foi reconhecido antecipadamente em caráter excepcional, porque, normalmente, isso é feito a posteriori, no momento da revisão. A Javista e a excepcionalidade se caracteriza pelo caráter estruturante do empreendimento diretamente afetado. Logo, deve-se anotar que o reforço autorizado, que é o remanejamento da linha, se enquadra no artigo 3º, inciso 8º da Resolução 443, de 2011, razão pela qual, ordinariamente, não faria jus à fixação prévia da parcela de RAP, nos termos do parágrafo 4 do artigo 3º da norma. Destaca-se que a ausência de fixação prévia da RAP não significa obrigatoriedade da realização de investimentos sem o correspondente necessário reconhecimento tarifário. Mas, apenas e tão somente que tais investimentos serão reconhecidos e será fixada a parcela adicional da RAP no reajuste, ou seja, no primeiro processo tarifário subsequente a entrada em operação da instalação. Assim, mesmo quando considerada a excepcionalidade concedida pelo despacho 299, de 2015, visando apenas evitar debate e viabilizar a viabilização de empreendimentos estruturantes, não há base legal para o pedido de afastamento de aplicação do banco de preço pela TE21, com efeito, conforme expressamente determinado no submódulo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 643, de 2014, e dos procedimentos de regulação tarifária. Ou seja, o reforço, que é justamente o seccionamento da linha, ele vai ser valorado de acordo com o nosso banco de preço. Não existe argumento para afastar o banco de preço. Aliás, a utilização do banco de preço de referência da ANEL é matéria preclusa, haja vista que se constatou expressamente do despacho 299, de 2015, que determinou o SCT à instrução do processo visando a autorização de reforços com adicional de RAP prévia para a execução de obras necessárias, de acordo com o PRORET, o módulo 9, sub-módulo 9.7, e a decisão não foi objeto de impugnação administrativa pela interessada, razão pela qual materializada a coisa julgada administrativa. Deve-se, portanto, indeferir o pedido de afastamento do banco de preço para reconhecimento antecipado de um investimento de aproximadamente R$ 17 milhões. Ou seja, a discrepância aqui dos números é grande. O banco de preço sugere R$ 2.600.000, e o empreendedor quer R$ 17.100.000. E fixa RAP a partir desse valor, haja vista tanto a ausência de previsão normativa quanto a preclusão dessa discussão. Deve-se, todavia, reavaliar o caso e reconhecer que, apesar do esforço da agência, a forma utilizada para a viabilização do remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tukuruí-Altamira não se revelou exitosa, tendo em vista que o empreendedor que foi designado a fazer coloca aqui que nessas condições ele não tem interesse fazer a obra. E assim, por considerar a competência da administração para rever seus próprios atos, propõe-se, então, a revogação do despacho 299 e da resolução que é 52-31-2015. Por considerar o caráter estruturante dos empreendimentos diretamente afetados para os quais uma solução ágil se sobrepõe às discussões menores e vai ao encontro da preservação do atendimento ao interesse público, recomenda-se autorizar que o remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tukuruí-Altamira seja implantado pela Belo Monte Transmitora de Energia, haja vista que, diretamente interessada na desobstrução da substação Xingu para a implantação do primeiro bipolo da Guaia-Balomonte sob sua responsabilidade. Observa-se que, mediante a correspondência 136-2015, a BMTE manifestou interesse em encarregar-se do reforço e que a ATE-21, pela correspondência sem número 17 de junho de 2015, informou que não se oporia à atribuição da obra a outra agente. Na mesma linha, anota-se que o ONS, por intermédio da nota técnica 66-2015, informou que o melhor período para realizar a citada manutenção é entre os meses de maio e dezembro de 2015, considerando a operação de três ou duas unidades da UHE Curuauna e a presença da UTE Santarém. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48500-0013-53-2015-15, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ATE-21 em face da resolução autorizativa 5.231 de maio de 2015 e no exercício da autotutela administrativa, emitir resolução autorizativa com uma minuta anexa para revogar o despacho 29 de 10 de fevereiro de 2015 e a resolução 5.231 e autorizar a Belo Monte Transmissora de Energia, BMTE, a implantar o remanejamento da linha de transmissão 230 KV do Curu e Altamira para desobstrução da subestação Xingu. Acho que aqui ficou faltando no dispositivo. A gente reconhece o pedido de reconsideração e indefere o pleito. E, na sequência, devido à importância da obra, a janela temporal sinalizada pelo próprio OMS, que deve correr agora, nesse segundo semestre, a gente já opta por autorizar a BMTE, tem até uma instrução no processo, para que implante o remanejamento da linha de transmissão 230 KV do Curu e Altamira. É o voto. Em discussão? É que eu queria fazer alguns comentários. Esse processo, ele começa sob a minha relatoria lá atrás, né? E o ponto central era de que os nossos contratos, o oredital, obviamente não são exaustivos. Então, era a responsabilidade originária da T21 fazer esse remanejamento. Ela, por contrato, ela teria a obrigação de realizar todas as ações necessárias para poder instalar a função de transmissão lá. Ocorre que, de fato, no hall de obras não tinha isso. Então, existia, tão somente, uma fumaça de direito que poderia levar a uma disputa judicial. Quando a gente fala em interesses menores, era porque se tratava de um investimento muito grande, com um investimento relativamente pequeno, remanejar 2 km de linha de transmissão em 230 KV para permitir passar toda a energia que estava sendo escoada de Belo Monte. Então, você tinha um problema econômico por conta de Belo Monte e também tinha o atraso da própria linha, que se ela não conseguisse remover isso, ela não poderia instalar os equipamentos, a subestação Xingu, e ela também não receberia a RAP. Então, era como se houvesse uma forma de acordo. A gente reconhecia a carácter estruturante disso, a necessidade de uma solução ágil, evitando uma briga judicial, e aí faria uma RAP, uma RAP prévia, já era algo também extraordinário, porque esse tipo de reforço, você calcula a RAP depois, dá um adicional, e, em troca, o que estava lá era a manutenção do prazo original do contrato de concessão da ATE 21. Então, lá no voto, que é o que inaugura isso, no item 7, estava estabelecido que fica mantida a data de entrada na operação comercial das obras do lote 1 do leilão de concessão de instalações de transmissão, número 01 de 2013, em total conformidade com o previsto contrato de concessão de 2013, que era de 1º de agosto de 2013. Qual que era o nosso receio? Era de que se aproveitasse essa negociação para depois alegar um excludente de responsabilidade e pedir o atraso da obra. Então, foi uma negociação que a ANEL participou de plena boa-fé e de que hoje eu tenho a sensação de que a empresa nunca teve a intenção de fazer. Tanto é que uma obra, uma outra transmissora que não teria efeito financeiro por conta desse atraso tão imediato, aceita fazer por esse valor. E nessas condições. Então, eu acho, André, que talvez valesse, talvez não no dispositivo, mas no voto ali perto do item 27, fazer uma referência de que, olha, se tratou de uma diligência, de uma ação da ANEL que não deu certo, você fala isso no item 27, reconhece que o esforço não viabilizou, talvez, a melhor solução. Então, a gente vai trocar. Só que tem que ficar claro que essa negociação toda de boa-fé não pode ser caracterizada com a responsabilidade. Não se altera prazo até 21. Se atrasar esse empreendimento por qualquer motivo que seja, o problema é dar até 21. Ela vai entrar na parcela variável dela. Porque o fato dela ter sido indicada como a que faria essa obra, e não um terceiro lá atrás, era porque ela era a principal interessada em desobstruir a subestação. Então, tem que ficar um pouco claro aqui, porque fazia parte do espírito da negociação lá atrás. Ok, a gente te dá uma rápida, ok, a gente reconhece que essa obrigação não estava dentro do seu contrato, mas não se aceita a excludente responsabilidade relacionada ao atraso dessa remoção de obra. Porque isso era algo que você devia ter considerado. Então, era só esse comentário que eu gostaria de fazer. Eu também gostaria de fazer alguns comentários. Que esse caso excepcional, naquela reunião que foi aprovada, eu fui bastante enfático a esse respeito, tanto na questão do prazo, como na questão do preço. Entendo que chegou-se a um bom termo no final da história, no sentido de que tinha uma outra interessada em fazer, que é no caso a Belo Monte. Mas eu concordo com o Tiago, nesse aspecto, porque tem que ficar claro mesmo que nós não estamos alterando e nem permitindo que se faça qualquer relação a esse respeito que está se deixando ela não cumprir por algum motivo relacionado a isso. Eu entendo também, André, que deve ficar claro que o prazo de remoção é os cinco meses, para Belo Monte, e não nove meses. Da mesma forma que isso tinha ficado patente para o caso da ATE 21. É isso, não é? Veja, o prazo da ATE 21 não se dava a partir do marco de decisão. Como a BMT entrou agora no processo... Sim, mas a partir de agora. Então é cinco meses a partir de agora. Não, sim, mas... Cinco meses a partir de agora fica execuído para a empresa. Mas isso daí está claro na autorização. Porque é importante que fique claro dentro daquela resolução autorizativa esse prazo. Se não, fica solto o prazo. Podia usar as mesmas condições, porque lá a gente falava até cinco meses... É, até ir aumentando e diminuir. E dava um prêmio no valor se ele antecipasse. É, conforme a tabela é dado o prêmio. Conforme ela antecipasse, ela teria uma receita um pouco maior. Esse era o prêmio. E transportar esse princípio. Eu acho que isso é interessante, viu, André? Isso aí dá para a gente falar que está no objeto do acordo. Aqui eu só queria, diante das ponderações feitas, só rememorar o seguinte. Essa subestação, ela é importante para viabilizar o escoamento da usina de Belo Monte. Até lá que vai chegar o primeiro bipolo da BMTE. A gente entrou numa discussão sobre quem era a responsabilidade de fazer essa derivação. E essa discussão, ou seja, não está conclusiva. Porque, pelo seguinte, a BMTE, a TE21, que tem a concessão para fazer a subestação Xingu, entende que não é ela. A ANEL, a princípio, entendia que era ela. E foi feita, num primeiro momento, uma conversa. O fato é o seguinte, que foi feito um grande acordo entre os agentes envolvidos, a Eletronorte, a TE21 e a Belo Monte. A gente tem uma necessidade de prazo a ser cumprida e temos umas condições que essa instalação não pode onerar o consumidor. Ou seja, ela não pode ter um tratamento regulatório diferenciado. Então, nesse sentido, a TE21 colocou que ela entende que não é obrigação dela e que aquela RAP não remuneraria de forma adequada o serviço a ser prestado por ela. Isso poderia levar a uma discussão administrativa e judicial sem a conclusão da obra. Por outro lado, tendo em vista a necessidade do escoamento da usina de Belo Monte, A BMTE, que precisa dessa instalação e tem grande interesse, inclusive, em implantar as suas instalações na área da subestação Xingu, em reunião e depois formalizado por ofício que se encontra nos autos do processo, colocou que não teria objeção em fazer esse seccionamento, nesse prazo que a gente está colocando, cinco meses a partir de agora. Inclusive, já tem um licenciamento ambiental que foi dado para a Eletronorte, que é membro do consórcio da BMTE, coisa que para a TE21 seria um dificultador, porque ela não teria ainda licenciamento ambiental. E também aceitou as condições de remuneração, que é o processo da ANEL. Ou seja, a empresa vai fazer o serviço, vai apresentar aqui o montante que foi despendido, essas instalações vão ser apreciadas de acordo com o nosso banco de preço e no primeiro processo tarifário que a empresa tiver, essa empresa então vai receber a RAP adequada e aceitou essas condições. Então, a instrução, de certa forma, ela visa formalizar essa conversa entre os agentes, a gente respeitando o prazo sistêmico para a obra e também com a correta remuneração. Agora, o Tiago faz uma ponderação de que a TE21 tem prazos no seu contrato de concessão. Essa instrução não está alterando os prazos em nada, ou seja, os prazos a que se submete à TE21 estão válidos. O que eu estou entendendo é que ela não pode usar esse argumento aqui como excludente de responsabilidade caso houver atraso. Mas isso é numa discussão futura, mas a gente pode deixar consignado. Isso aqui não pode ser empregado como excludente de responsabilidade para atraso da linha principal, para atraso da subestação Xingu, que é do seu contrato de concessão. O que eu gostaria, é claro que isso não cabe no dispositivo, o que eu gostaria é que tivesse uma frase ou duas no voto, é chamando a atenção para esse fato, porque lá na frente isso vai se perder, vai ter três ou quatro processos, e aí ele vai resgatar isso e vai falar, olha, durante esse tempo todo, existia um impasse administrativo sobre quem era a responsabilidade. Mas o pressuposto dessa discussão, nesses termos, era de que a negociação administrativa não implicaria em alteração de prazo, nem em reconhecimento do cliente de responsabilidade. Isso se você for olhar lá no processo original, está na carta da TE21, eu não abro mão da minha tese de que isso aqui não era meu. Não é responsabilidade. Mas a gente reconhece que o prazo original dá para ser cumprido se se resolver isso administrativamente. Perfeito. A gente faz esse registro no corpo do voto, que essa deliberação não se presta a alterar prazos do contrato de concessão da TE21, e muito menos ser passível de argumento como excludente de responsabilidade. O ponto aqui é que a intervenção da ANEL é no sentido de garantir que essa obra ocorra o mais rápido possível. Não pode ser depois alegado, olha, com essa interferência... Eu ganhei tantos meses. Não, não, porque isso é muito pior se a gente não tivesse feito isso. Perfeito. Adilson, queria fazer uma colocação. Senhores diretores, só lembrando o seguinte, que o sistema de corrente alternada, que é esse contratado com a TE21, ele escoa a usina de Belo Monte da primeira à décima segunda máquina. somente a partir da décima segunda máquina em diante, que é necessário o bipolo. Por isso que nós temos primeiro o contrato da ATE21 e depois o da Belo Monte. Então, eu concordo com o doutor Tiago que nós temos que amarrar, de fato, a data de entrada em operação do sistema de corrente alternada, contratado com a TE21, exatamente para escoar 12 máquinas de Belo Monte. Perfeito, mas a gente não está mexendo na data do contrato da TE21, não. Então, é por isso que eu acho que nós não temos que tratar disso. Isso, perfeito. É só um dispositivo, é só uma história. O histórico do voto. Tá, tá, compreendido, eu vou historiar. É que eu percebi, doutor André, que na sua fala, quando você falou do escoamento de Belo Monte, o senhor queria deixar esse... Ah, sim, para mostrar que o escoamento de Belo Monte dá para uma série de linhas. Então, tem a primeira de 500KV, que é o da TE, depois vem o bipolo, e depois vem o segundo bipolo listado sexta-feira, para a segurança e aumentar a capacidade do intercâmbio. Obrigado pelo escoamento, doutor André. Não, doutor André, obrigado se for. Em votação... Não, já passou do tempo. Não, não. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu... Vamos ver se ficou certo. Ô André, com o apoio nessa fundamentação e no que consta o processo, a diretoria decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto pela TE 21... Indeferi-lo. E indeferi-lo. É, no mérito indeferi-lo. Em face à resolução 5231, no exercício da autotutela administrativa, emitida a resolução autorizativa com minuto anexo para revogar o despacho 299 de fevereiro de 15, e a resolução autorizativa 5231 de maio de 15. Também autorizar a Belo Monte Transmissora de Energia a implantar o remenageamento da linha de transmissão 230 KV Tucuru e Altamira para desobstrução da subestação Xingu, num prazo máximo de cinco meses, a contar da publicação dessa resolução. Então, é isso, né? Ok. Ok? Próximo item.